Qual o especial de Roberto Carlos que foi, ao mesmo tempo, a pior audiência e a melhor audiência? Como é possível? Eu vou mostrar pra vocês agora. Não importa o idioma, tudo o que o rei fala vira música. Obrigado, querido. Mas a emoção não é só sua, não. Está chegando a hora de cantar e comemorar a carreira internacional do rei. Mulher de 40, 20, 30, 50, 60. Com grandes sucessos e grandes encontros. Eu vou todas. Roberto Carlos Especial. Você tá na sua casa, esse palco é seu. Terça, dia 23. Que prazer ver vocês. No fim de ano da Globo. Quando mostrarem pra vocês a audiência do pior especial de Roberto Carlos, provavelmente vão mostrar a do especial de 2014, que é conhecido como Roberto Carlos Internacional. Senhora, eu se segurei. Com vocês, Roberto Carlos. Mas como um bom fã, a gente sempre tem uma boa argumentação para compensar esse tiroteio que sempre disparam contra o IBOP, contra o resultado da audiência do especial de 2014. E eu tenho uma explicação muito justa e muito válida pra isso. Não importa o idioma, tudo o que o rei fala vira música. A música tem um poder de ultrapassar fronteiras, né? Está chegando a hora de cantar e comemorar a carreira internacional do rei. Meu amor é bem maior que tudo. Com grandes sucessos e grandes encontros. Roberto Carlos Especial. Hoje, depois de tapas e beijos, no fim de ano da Globo. Roberto Carlos, ele é um campeão de audiência. Há muito tempo. Até hoje. Colocar Roberto Carlos no ar, significa dizer, levar audiência para aquele programa. O público de Roberto Carlos é um público muito fiel. E, em 2014, a Rede Globo teve uma ideia. Vamos mudar o horário do especial de Roberto Carlos. Tradicionalmente, o especial é exibido logo após a novela das nós. É, a terceira novela. E aí, ao terminar a novela que tem uma grande audiência, entra um outro campeão de audiência, que é Roberto Carlos. Essa fórmula sempre deu certo. Mas, em 2014, imaginaram o seguinte. Vamos fazer uma experiência. O público de Roberto Carlos, por ser tão fiel, provavelmente, ficará acordado até um pouco mais tarde e ficará na frente da televisão por muito mais tempo para assistir Roberto Carlos. Não importa o idioma, tudo o que o rei fala vira música. Obrigado, querido. Mas a emoção não é só sua, não. Está chegando a hora de cantar e comemorar a carreira internacional do rei. Mulher de 40, 20, 30, 50, 60... Com grandes sucessos... Seu namorado... E grandes encontros... Cerrou todas. Roberto Carlos Especial... Você está na sua casa, esse palco é seu. Hoje, depois de tapas e beijos... Prazer... Eu vejo a recente. No fim de ano da Globo... Papas e beijos. Logo depois, você tem um encontro com o rei. São muitas emoções. Roberto Carlos Especial. Então, no lugar do Roberto Carlos Especial ser a atração que vem logo após a novela, Roberto Carlos foi a atração depois da outra atração. Já foi quase na madrugada. Todo ano a gente se encontra com o rei. A perna da mesma turma não é o mesmo, não. Mas dessa vez o encontro vai ser como uma viagem ao retorno do mundo. Quando eu comecei, eu queria cantar em outros idiomas. Por que me arrasto a tuas piasas? Daqui a pouco, vamos celebrar a carreira internacional de Roberto Carlos. Com as músicas que encantaram o Brasil. São muitas emoções. Logo depois de tapas e beijos, no fim de ano da Globo. Foi difícil esperar por esse especial. Eu que durmo cedo. Não sei você aí. E acabou acontecendo exatamente o que você já imaginou. Muita gente não esperou para assistir o Roberto Carlos Especial daquele ano de 2014. Provocando assim a pior audiência de um especial de Roberto Carlos em toda a história. Porém, tem um dado muito interessante para a gente analisar. Um número, ele às vezes pode ser analisado por vários aspectos. E a gente tem um outro aspecto para ser analisado. Ao levar Roberto Carlos para depois da atração que vinha colado com a novela, A Rede Globo conseguiu triplicar a audiência daquele horário. Então foi um resultado fantástico para aquele horário em que foi colocado o programa Roberto Carlos Especial. Mas foi um desastre para o histórico do Especial, do Roberto. Foi um desastre comercialmente falando, porque você precisa entregar para os seus patrocinadores uma quantidade de público, uma quantidade de audiência. E isso não foi nada agradável. Então aquele especial de 2014, que contou com Luan Santana, Alcione, Alexandre Nero. Teve tantas atrações muito interessantes. Mas o resultado geral, embora tenha sido um especial de primeiríssima qualidade, o número de audiência, o índice de audiência não foi legal. Que prazer rever a vocês. Então, todas as vezes que falarem, o Especial de 2014 foi muito ruim. Foi o pior especial de Roberto Carlos. Você diz, alto lá, vamos conversar. Não foi bem assim. Foi o pior índice de audiência do Especial de Roberto Carlos, mas ele triplicou a audiência daquele horário. Quer mais? Eu vou lhe dar mais um argumento. Nessa noite tão especial para mim, obrigado por terem vindo. Por esse calor, por esse amor, por todas essas coisas lindas que eu tenho recebido de vocês desde que eu nasci, cara. A soma de todas as outras emissoras, eu disse, a soma de todas as outras emissoras, no horário, não deu a audiência do Roberto Carlos Especial daquele ano. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos. Então, o fenômeno foi preservado. A audiência estava consolidada. E Roberto Carlos mais uma vez brilhou, mas não voltou mais para aquele horário. E eu acho que não deve voltar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Faz muita diferença para a gente. Você está inscrito, faz muita diferença para a gente a sua curtida. E faz muita diferença no algoritmo do YouTube quando você copia o link desse nosso vídeo e manda para os amigos. Isso nos ajuda muito. E eu agradeço. Um grande abraço. Até a próxima. E olha que isso faz tempo, viu? Eu sei. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.